O Everson Zoyo respondeu algumas perguntas em seu Twitter e fez revelações chocantes sobre o seu futuro no YouTube e sua amizade com seu companheiro de vídeos, o famoso Alec Fumaça. Zoyo compartilhou algumas dessas perguntas e respostas, explicou um pouco sobre tudo o que vem acontecendo na sua vida e chegou a dizer que está pensando em vender o seu canal. Ele tuitou, Em seguida, ele continuou o desabafo e contou uma triste notícia que surpreendeu a todos. Seu amigo Alec Fumaça está morando na rua. Galera toda bravinha nos comentários, man. Pior que falei normal, mas é bom dizer que já não ganho nada, porque o próximo cancelamento vai ser sobre o porquê o Alec está morando na rua e vão dizer que é porque não dou dinheiro pra ele voltar pra casa. Mas que dinheiro? No final, Zoyo ainda relatou que está sendo processado pelo próprio Alec e pediu a ajuda de seus seguidores. Meu último post é bem sério e procurem na justiça um processo que Alec deu em cima de mim porque disseram pra ele que sou milionário, entre outros processos que não sabem onde vão pegar dinheiro de mim. Vender o Camaro é a solução? Me ajudem! Os internautas logo encontraram o documento em questão no site Jus Brasil. No processo, Alec pedia uma indenização por danos morais e violação de direito de imagem. Talvez o Zoyo ainda não saiba, mas a nossa equipe teve acesso aos autos e descobrimos que o Alec já pediu a desistência da ação em janeiro desse ano. Pra quem não se lembra, em fevereiro desse ano, nós falamos sobre o problema recorrente do Alec com a dependência química e provavelmente seja esse triste motivo do amigo de Everson Zoyo ter ido morar nas ruas. Confira um trecho em que Zoyo fala sobre os problemas graves de Alec no podcast Groselha Talks, que foi ao ar há cerca de um ano. O Alec tá falando disso aí, a gente tá zoando e tal, mas dessa parada que você foi na biqueira. O Alec falou, tipo, no vídeo do Lucas, eu não utilizo alguma coisa do tipo, que ele já teve problema com isso aí. E aí ele foi até preso, né? Ele falou que ele foi preso um tempo, né, mano? Ele tinha se dando um pego com um entorpecentes, ele falou bem assim. Mas foi bem difícil pra ele, mano, na época, entendeu? Daí foi já até em clínica, assim, ficou na clínica. Caramba, eu fiz a brincadeira aqui então, mano. Não sabia, velho, até... Daí foi, tipo, antes mesmo, assim, dele aparecer no YouTube e tal, ele já contava pra mim todas essas coisas, entendeu, mano? Então eu já sabia a história dele e falei... Foda. Não, pode continuar. Não, não, mas o que é que é? Não, eu quero falar assim, seu amigo tipo de muleque. Muleque, né? Mas nasceu junto, cresceu junto. Castelo tava na metade ainda, mano. É da hora. Você ajudou? Mano, e... Você ajudou? Eu levava os tijolinhos lá, o pai dele me dava um real, mano. Um real naquela época era ouro. Era cinco reais hoje, você era dez, né? Mas é, mano. Mano, mas assim, quando você conheceu ele, você olhou assim, ele olhou pra você e vocês pegaram e falaram, mano, é tudo nosso, nada dele. Já bateu a química da amizade, mano? Ah, tipo, sempre brincando na rua e tal. E o Alex cheio de fazer piada, zoar, nós na escola, zoava, caralho. O Alex batia em mim na escola, já falei isso um monte de vezes. Ele mandava levar o caderno. Tem até uma música, né? Se fizeram, mas não lançou, né? Todo mundo tinha medo do Alex na escola, mano. Não, eu tenho até hoje. Porque ele andava com os mano lá da quebrada, né, mano? Eu tenho até hoje, velho. Os mano que ele andava na escola, ele contou pra mim que dois faleceram, mano, em questão de crimes, assim, entendeu? Ainda bem que ele saiu disso, entendeu? E você foi um cara que ajudou ele a sair disso, né, Zoe? Acho que você teve uma participação importante nisso. Ah, e tinha a família dele, né, Paulo? Tem uns dois irmãos que moram lá no castelo, mais a mãe dele, né? E eles moram no castelo mesmo. É, e tipo, os irmãos dele, mano, tipo, batia nele. Porque ele chegava bêbado, chegava tarde em casa, fazendo bagunça, entendeu? Mas os irmãos meio que educou, ajudou a educar na época também, entendeu? E meio que o Alex tinha medo dos irmãos dele, né, velho? Então ele meio que obedecia, velho. E também é notícia! O Porta dos Fundos fez um vídeo satirizando o Flow e também outros podcasts. A sátira ironiza os entrevistadores que supostamente representariam Igor 3K e Monark, insinuando que eles não teriam preparo algum para entrevistar especialistas em assuntos mais sérios e técnicos. O Igor 3K respondeu a piada do Porta dos Fundos durante o seu último programa. Ele disse que não se sentiu ofendido e recebeu o vídeo como uma homenagem, mas não se sentiu representado porque não se considera tão burro. Olha só! Vocês viram o vídeo do Porta dos Fundos, sacaneando nós? Os mandaram lá no grupo, o Geiger mandou lá no grupo. Mandaram aqui no Discord também. Mandaram aqui no Discord também? Então, manda lá no grupo lá e eu fui ver, né? E o vídeo é basicamente uma sala de podcast que é muito parecida com essa daqui, tá ligado? Mas, pô, tem uma galera que, pô, eu vi um dos comentários lá, a galera comparando com o Flow e tal, não sei o quê. Mas, pô, eu... Bom, contextualizando, os caras convidaram um cientista, eu não me engano, um físico mesmo, não tenho certeza, mas um cientista, que é o Antônio Tabit. E aí tá o Caíto Mainier, que é o Rogerinho, e um outro cara que, desculpa, eu não manjo quem é. Só que, assim, o outro cara, ele fez uma imitação de Monarque, né? O que colocaria o Caíto como se fosse eu. Até porque a sala é a sala do Flow, você vai ver lá o Tabit assim, no cantinho, aquele cantinho ali mesmo, tá ligado? Os caras tomaram cuidado de fazer aquele cantinho ali. Cara, mas sabe que eu não me senti nem um pouco ofendido, na verdade? Primeiro que, bom, é uma esquete de humor. Segundo que, pô, eu sou burro, mas eu não sou um idiota, igual aquele amigo ali, tá ligado? Tem vários elementos que acontecem naquela esquete ali, que não tem nada a ver com como acontece no Flow. É, é como o Bahamut até comentou aqui no Discord, que parece que eles fizeram um ajuntado de vários podcasts. É, mas eu não tava lá. É, o que pegaram da gente foi aquele enquadramento, que eu sinto. E o Monarque? E o seu do Monarque. Mas assim, de coração, eu assisti aquilo ali e eu não tava ali. Aquele cara ali não tem nada a ver comigo, né? Mesmo. Pra caralho. É, eu tava falando pra eles, a gente meio que leva como uma homenagem na zoeira. Pra mim é uma homenagem mesmo. É uma tapa na cara mesmo, porque eu concordo que esse cenário tá uma putaria do caralho. Mas assim, eu não sei se é ruim. Eu acho, na verdade, que é bom. Pelo menos ele tá vivo. Mas eu assisti aquela parada e a minha pira foi, caraca, os caras, mané. É... Sei lá. A verdade que eu me senti é homenageado. E eu vi essa tapinha na cara dos malucos, que são burrão mesmo. Porque assim, eu me considero bastante ignorante. Mas eu não sou burro daquele jeito ali, não. Né? Todo respeito. Ah, os malucos são burros. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu converso com esses caras muito foda, é muito louco como acaba o programa. Assim, acaba o programa e os caras, porra, vêm falar, não sei o que. Voltam aqui outras vezes. Eu acho que se eu fosse um completo mula, incapaz de conversar com alguém, o cara não voltava, né? Bom, mas o COVID de barro já veio aqui três vezes, né, cara? Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.